Mãe de Deus e Senhora da Paz Olha o povo a sofrer tanta dor Mãe de Deus e Senhora da Paz Olha o povo a sofrer tanta dor Até quando haverá violência Dos Teus filhos, escuta o Placô Senhora da Paz, Rainha do Amor Ensina-nos, Mãe, que a vida é missão Conduz este Teu povo ao Reino da Glória Com os olhos no céu, pisando este chão Santuário da Paz e do Amor Construímos com fé e esperança Seja aqui o lugar do encontro Para o Pai, para a Mãe e a Criança Senhora da Paz, Rainha do Amor Ensina-nos, Mãe, que a vida é missão Conduz este Teu povo ao Reino da Glória Com os olhos no céu, pisando este chão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e irmãs, você que está aqui Também você que está em casa Seja muito bem-vindo a mais uma novena Em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nós não podemos esquecer nunca Que na igreja primitiva se dizia Pede a mãe que o filho atende Nós queremos hoje mais uma vez Nos dirigir a mãe de Deus Afim de receber dela a sua intercessão E para nós participarmos Dignamente desta novena Nos coloquemos diante da misericórdia de Deus Faça o seu exame de consciência E no íntimo do seu coração Peça perdão a Deus Que é bom Que nos ama Que nos acolhe Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rugueis por minha Deus, nosso Senhor Deus de infinita bondade Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna E agora Unidos a mãe de Deus Supliquemos sobre nós O Divino Espírito Santo Cantando Divino Espírito Santo Enchei-nos do amor Que fez da Virgem Santa A Mãe do Salvador Com a luz abençoada Mandaste nova vida A Virgem com os apóstolos Em oração unida Unidos com Maria Te damos nossos corações E humildes ofertamos A fé das nossas corações Ao Pai, ao Filho, glória Ao Espírito também Louvor, honra e vitória Agora e sempre Amém Nos coloquemos agora Diante da Mãe de Jesus Suplicando Suplicando a sua intercessão Por nós E pedindo ao Pai do céu As suas bênçãos Através desta oração Ó Mãe do perpétuo Deseja e quer doar E quer doar-nos a sua copiosa Pode apresentar a Deus Apresentar a Deus Apresentar a Deus agora Por nós Por aqueles Por aqueles que estão enfermos Por aqueles que perderam O Mãe do perpétuo Socorro Mostra-nos sempre O caminho O caminho Que com certeza Nos leva mais perto Do vosso Filho E faz-nos viver Felizes no seu amor Não confiamos Não confiamos jamais Em nossos merecimentos Mas tão somente Nos méritos infinitos Do vosso Divino Filho O único mediador Entre nós e o Pai Eterno Bem o sabeis Virgem Santa Que embora salvos por Cristo Ainda somos nós Todos pobres pecadores Mãe do perpétuo socorro Acolhei nossa oração Ajudai nossa fraqueza Acompanhai-nos com amor Todos os dias da vida E abençoai com carinho O instante da nossa morte Por vosso Filho Nosso Rei Nosso Senhor Amém Segunda oração Oração De ação de graças Ó Mãe do perpétuo socorro Com todo o coração Nós queremos ficar unidos A vós Agradecemos a Deus As coisas maravilhosas Que Ele fez por nós Deus nosso Criador Queremos agradecer-vos O dom da vida E todos os dons Que acompanham Queremos agradecer-vos Por ter nos criado A vossa própria imagem E semelhança E por ter nos dado Esta terra E tudo que ela contém Para nos sustentar E alimentar Apesar das nossas falhas Constantes Continuais mostrando O vosso amor Para conosco Enviando-nos O vosso Filho Por meio de Maria Para ser o nosso Irmão e Salvador E aumentando sempre em nós A vida do Divino Espírito Santo Finalmente Queremos agradecer-vos A vossa bondade Dando-nos Maria Como Mãe Como Nossa Mãe Do perpétuo socorro E todos os favores Recebidos por intercessão dela Rogamos, pois Que esses favores Nos inspirem A maior confiança Em vosso amor E misericórdia E na intercessão materna De Nossa Senhora Do perpétuo socorro Oração da comunidade Senhor Jesus Cristo A pedido de Maria Vossa Mãe Mudastes a água em vinho Nas bodas de Caná Escutai agora O povo de Deus Aqui reunido Para honrar Nossa Mãe Do perpétuo socorro Aceitai os nossos Sinceros agradecimentos E atendei As nossas súplicas Para que os homens E mulheres Vivam como irmãos e irmãs Em paz e unidade Rezimos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria Nossa Mãe Para que nossa comunidade Seja unida na fé E na caridade Rezimos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria Nossa Mãe Para que a paz e o amor Da Sagrada Família De Nazaré De Nazaré Para que cumpramos fielmente os nossos deveres do estado de vida, rezemos ao Senhor. Para que perdoemos aos nossos inimigos de todo o coração, rezemos ao Senhor. Para que os doentes sejam curados e os que sofrem aliviados, rezemos ao Senhor. Para que os irmãos e irmãs falecidos adormeçam em Cristo, rezemos ao Senhor. Os nossos agradecimentos por ter nos criado pela sua bondade, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por ter nos perdoado pela sua misericórdia, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por ter nos dado o Cristo, caminho, verdade e vida, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por ter nos dado Maria, como nossa mãe, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Agradeçamos a Deus por todos os favores recebidos, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeçamos a Deus com as próprias palavras da Santíssima Virgem, cantando o Magnífico. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. Amém. A minha alma engrandece, o Senhor. Exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois os olhos na humildade de sua serva, noravante toda a terra, cantará os meus louvores. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. Seu amor para sempre se estende Sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de Seu braço. Dispersa os soberbos, abate os poderosos de Seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolha Israel, seu servidor, fiel a seu amor. E a promessa que fez aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Desde agora e para sempre, pelos séculos, amém O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Oremos Deus, quero rezar por você, pelas intenções que você traz no seu coração Colocar diante de Deus a nossa súplica pelo fim da pandemia Pedindo ao Senhor que ilumine a mente dos cientistas Afim de que descubram o mais breve possível a vacina Rezemos por todas as pessoas que sofrem Pela unidade da igreja Pela unidade dos cristãos Por todas as redes de televisões católicas Que tem prestado um extraordinário serviço Nesse tempo de pandemia Levando oração, novena, terço, missas Luvar a Deus pela Pascoma, Pastoral da Comunicação Que faz um trabalho magnífico nesse período Mas também quero rezar pelas intenções do Santo Padre O Papa Francisco Pelos que sofrem Pelas almas dos fiéis Que padecem no purgatório Ó Mãe do perpétuo socorro Que vistes nas Sagradas Escrituras A promessa da nossa redenção E exultaste de alegria Ao ver esta promessa realizada em vosso Filho Obtende-nos Ao ouvirmos a Palavra de Deus A luz para compreendê-la E a força para testemunhá-la em nossa vida Segundo a vontade do mesmo Jesus Cristo Vosso Filho e Nosso Senhor Que vive e reina por toda a eternidade Amém Aclamemos o Santo Evangelho A Palavra de Deus Que fala ao nosso coração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Vós sois O sal da terra Ora Se o sal se tornar Insosso Com que salgaremos Ele não servirá Para mais nada Se não para ser jogado fora Ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não pode ficar escondida Uma cidade construída Sobre um monte Ninguém acende uma lâmpada E a coloca debaixo De uma vasilha Mas sim Num candeeiro Onde ela brilha Para todos os que estão em casa Assim também Brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E louvem O vosso Pai Que está nos céus Palavra Da salvação Glória a vós Pelo Evangelho Que fora proclamado Seja perdoado Os nossos pecados Caríssimos Irmãos e irmãs Que hoje Se une conosco Nesta novena Em honra A Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Nós estamos Rezando Unidos Porque temos fé Uma fé Que nos leva A acreditar Em Jesus O Filho de Deus Que se encarnou No seio Da Santíssima Virgem Ele é o centro Da nossa vida É Ele que nos atrai E nós vamos A Ele Porque Maria A sua mãe Aponta para Ele E diz Fazei tudo O que Ele vos disser Nós queremos Fazer aquilo Que Jesus Nos diz E o Evangelho De hoje Capítulo 5 De São Mateus Versículos De 13 a 16 Nós estamos No Sermão Da Montanha Jesus Vai dizer Para nós Que nós Vós sois O sal Da terra Vós sois A luz Do mundo O Senhor Nos convida A sermos Sal E luz É o sentido Da vida humana Quem ama A Deus Quem teve O seu encontro Pessoal Com a pessoa De Jesus Cristo Quem foi Batizado Quem se deixou Enamorar Pelo Senhor É convidado Agora A ser sal Para salgar A massa Sal Para salgar O mundo Para dar sabor Ao mundo Se na comida O sal Tem esse Objetivo De dar sabor Nós Católicos Cristãos Batizados Precisamos Dar sabor Ao mundo Com a nossa Vida Não se prega Somente Com o microfone Na mão E com uma Câmara Uma câmera De televisão Ou com o celular Que agora Utilizamos Para transmitir A gente prega Com a vida Com o testemunho Dando sabor Pela vida De oração Pelo amor Ao próximo Pelo respeito Ao outro Evangelizando Adorando A Jesus Nós vamos Dando sabor Ao mundo Como O nosso Jeito De ser De uma forma Simples Nós vamos Ensinando As pessoas Que o grande Sentido Da vida É ser De Cristo E nesses Tempos De pandemia Isso faz Uma grande Diferença Uma grande Diferença Por quê? Porque o cristão Ele é convidado A ser Diferente Nesse tempo Diferente Na solidariedade Diferente Na oração Em família Na oração Pessoal Nós somos Convidados Sim A continuarmos Dando sabor Ao mundo Mas veja O sal Ele não Simplesmente Dá sabor O sal Também Ele Ajuda A conservar Quando se Quer Guardar A carne Por muitos Dias Coloca sal Na carne Para ela Não estragar É assim Que a gente Faz também Um cristão Que Tem o sal De Deus Ele é convidado Na sua vida A não se perder Portanto É Jesus Que nos dá A força O evangelho Diz Se o sal Se o sal Se torna Insolso Com que Salgarim Não servirá Para nada Se não Para ser Jogado Fora É claro Que Jesus Não nos Joga Fora Quando nós Perdemos O sabor Nós podemos Nos reconciliar Com o Senhor Pelo sacramento Da penitência Somos convidados A voltar Atrás E pedir A força Do alto E aquele Que nos ama Profundamente Enviará Sobre nós O Espírito Santo Para continuarmos Dando sabor Bem como Iluminando A vida De tantos Que precisam Agora Da luz De Cristo O Senhor Também fala Sobre isso Vós Sois Luz No mundo E a lâmpada Luz Não pode Ficar Debaixo Da cama A luz Se coloca No alto Para iluminar A todos Nós somos Convidados A sermos Agora Essas pessoas Que também Reflete A luz De Cristo Quando a gente Olha Para o sol E vemos Que o sol Tem essa luz Própria Tão poderosa Nós podemos Dizer Que Deus É como o sol Ele tem a luz Própria Que ilumina Mas quando Nós olhamos Para a lua Que é um mastro Nós percebemos Que a lua Funciona Como um espelho Que reflete A luz Do sol Nós Cristãos Nós precisamos Iluminar O mundo Com essa luz De Deus Que agora Brilha em nós Também Nós que somos Batizados Quando uma criança É batizada Ou mesmo Um adulto Existe Esse símbolo Tão bonito No dia Do seu batismo Se coloca O sal Na boca Da criança Para dizer Agora Como cristão Você precisa Dar sabor O mundo Mas também Acende-se a vela No sírio Pascal Que representa O Cristo Ressuscitado E os pais E padrinhos Entrega Para a criança Dizendo Você agora É sal Da terra E luz Do mundo Receba a luz De Cristo Essa luz Que vai fazer Com que a gente Saia dos maiores Problemas Sabe Você Que se sente Num momento Difícil Metido Num problema Que você acha Eu nunca vou sair Desse problema Saiba Quando a luz De Cristo Chega Na nossa vida Não existe problema Que não possa ser Superado Por isso Não se esconda Da luz Se coloque Como a lua Para refletir A luz De Cristo Se coloque Como Nossa Senhora Que refletiu Tão poderosamente Essa luz De Jesus Que quando Nós olhamos Para ela Nós dizemos Assim Como se parece Com o seu filho Maria Essa Mulher da glória Nossa Senhora Da glória Que ilumina Com essa luz De Cristo Que ela Reflete Tão bem Nós também Precisamos Refletir O Cristo Que o Espírito Santo Continue pairando Na nossa vida Afim de que Unidos Ao Senhor E ao Espírito Santo Nós possamos Continuar Produzindo Frutos De santidade Frutos Que permanecem Nós coloquemos Meus irmãos Irmãs Diante Desse amor De Deus Que não Nos abandona Mas que nos Consola Nos conforta E nos impulsiona A continuarmos A caminhada Vamos cantar Vamos cantar Preparando o altar Para receber Jesus Na Eucaristia Que nos alimentará Agora Cantemos Como vai ser Nossa festa Não pode seguir Tarde demais Pra buscar outro vinho e servir Em meio a Deus Em meio a todo sobressalto É Maria É Maria É Maria Quem sabe Lembrar Se o meu filho está presente Nada pode faltar Nada pode faltar Se o meu filho está presente Nada pode faltar Mas o meu filho está presente Nada pode faltar Nada pode faltar Se o meu filho está presente Nada pode faltar Se o meu filho está presente Nada pode faltar Como transformou A Virgem Maria Nessa testemunha Tão exemplar Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Agora Que o clarão Da luz Se apaga A voz Nós esperamos Criador Com Vossa Paternal Misericórdia Guardai-nos Sob a luz Do vosso amor Os nossos Corações Sonhem Convosco No sono Possam eles Vos sentir Cantemos Novamente A Vossa glória Ao brilho Da manhã Que vai surgir Saúde Concedei-nos Nesta vida As nossas Energias Renovai Da noite A pavorosa Escuridão Com Vossa Claridade Iluminai Ó Pai Prestai ouvidos As nossas Preces Ouvir-nos Por Jesus Nosso Senhor Que reine Para sempre Vossa glória Convosco O Espírito De amor Meus irmãos Irmãos Obedientes Obedientes A palavra Do Salvador E formados Por seu divino Ensinamento Ouçamos dizer Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos Os males Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do pecado E protegido De todos Os perigos Enquanto Vivendo A esperança Aguardamos A vida Do Cristo Salvador Vosso É o reino Poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A fé Que Anima Vossa Igreja Dai-nos Segundo Vosso Desejo A paz E a Unidade Vós Que Sois Deus Com Pai E Espírito Santo Amém A paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O amor De Cristo Nos União Graças E louvores Se Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças E louvores Se Dê A Todo Momento Graças E louvores Se Dê A Todo Momento Meus Queridos Irmãos Irmãs Felizes Somos Nós Os Convidados Para A Ceia Do Senhor Eis Aqui O Cristo O Filho Da Virgem Maria Transubstanciado No Pão Eucarístico Ele É o Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Quem Três E Morada O Corpo De Cristo Nos Guarde Para A Vida Eterna Amém 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 O Rosarinho Encontrou Agasalho Para Seus Pequeninos O teu altar, ó Senhor, é abrigo pros seus feregrinos Como é boa a tua casa, como é bom morar contigo Por ti suspira minha alma, meu coração a Deus vivo O passarinho encontrou, agasalho pra seus pequeninos O teu altar, ó Senhor, é abrigo pros seus feregrinos Amém 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 Vamos cantar para recebermos Jesus, o Senhor da nossa vida Para adorar a Ele, Ele é o centro da nossa vida, Ele é tudo para nós Glória a Jesus na hóstia santa Que se consagra sobre o altar E aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado Nesta terra de santa cruz Seja adorado e seja amado Nesta terra de santa cruz Glória a Jesus na Eucaristia Que vai ao inferno Receita essa visita de Jesus Confortado No seu amor No seu amor A confiar Canta em sua casa Cante aqui Cante na fé Que o Santo Sacramento Amém A presença de Jesus Que é o próprio Cristo Nós te adoramos Jesus Nós te bendizemos Seja adorado e seja amado Nesta terra Nesta terra de santa cruz Seja adorado e seja amado Nesta terra de santa cruz Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Júlia o presidente Do nosso amor A espera Lá no Saco Lá no Saco Lá no Saco Jesus Que o Santo escape Nós te adoramos Jesus Nós te amamos Jesus Nós te adoramos Senhor Tu és o santo sacramento Nós te louvamos, te agradecemos Senhor Porque a nossa vida está em Tuas mãos Senhor O nosso futuro está em Tuas mãos A nossa história está em Tuas mãos Jesus Nós te bendizemos Senhor Jesus Nós te amamos e te glorificamos Senhor Nesta terra de santa cruz Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Vazei do meu coração semelhante ao Vosso Meus irmãos e irmãos que rezam conosco Nesta noite Nesta noite nós nos colocamos diante de Jesus Eis aqui o centro da nossa vida A Eucaristia é o centro, o cume e o ápice De toda a vida cristã Nós te adoramos e reconhecemos o quão é importante estar contigo Por isso neste momento Nós queremos reconhecer a tua grandeza Te amando, te adorando, te escutando Rendendo graças ao Senhor E te pedindo também Jesus Pedindo ao Senhor Pela paz A paz no mundo inteiro A paz nas famílias A paz no seu coração Quantas tempestades Nós temos enfrentado E a forma mais correta De vencer A tempestade As tribulações Os problemas É com o joelho No chão É adorando a Jesus É colocando tudo Nas mãos do Senhor Meu irmão Minha irmã Você que me escuta agora A única forma que nós temos Para vencer as batalhas Desta vida É com o Senhor É prostrado Diante do Senhor E de pé Diante dos desafios Diante do Senhor Nós nos prostramos Diante dos problemas Das tribulações Nós estamos de pé E firmes Por isso você Que passa agora Momentos difíceis Você que está desempregado Você que imagina Que a luz se apagou Que está na noite escura A noite escura do problema A noite escura da tribulação Você que está enfermo Você que está aflito É Jesus que está agora aqui com você É Ele Adora ao Senhor Adora ao Senhor Ama ao Senhor Diz a Ele Quanto você o ama E ainda que você esteja Quebrado Sem forças Sem ânimo Para falar a Jesus Diz Senhor Eu estou aqui Para te amar Para te adorar Eu estou aqui Estou aqui Para escutar a tua palavra Para viver Para viver contigo É com essa fé E é com esse desejo De uma profunda comunhão Com o Senhor Que nós nos prostramos Diante dele Muito obrigado Jesus A ti O nosso louvor Graças e louvores Se dê a todo momento Graças e louvores Se dê a todo momento Graças e louvores Se dê a todo momento Diante de Jesus Todo joelho Se dobra Toda língua Confessa Diante de Jesus Nós podemos dizer Que nada Nada Poderá Nos derrotar Porque o Senhor É a nossa força E a nossa vitória Todo joelho Se dobrará E toda língua Proclamará Que Jesus Cristo É O Senhor Todo joelho Se dobra Diante de Jesus Todo joelho Se dobrará Que Jesus Cristo É O Senhor Com Ele Nada Pode nos abalar Nada Poderá Com Jesus Acredita Meu irmão Acredita Meu irmão Acredita É o Senhor É o Senhor Jesus Em nome É Jesus É Ele É a nossa força Nada Poderá Me abalar É Ele É a nossa vitória É o Senhor Jesus Pois Pois Quero viver Tua Palavra Quero viver Tua Palavra Produzido pelo Senhor É o Senhor Jesus Quero ser Te peço Nós também Nós também Ficamos assim Jesus Quando estamos longe de Ti Por isso Por isso agora Junto do Senhor Nada poderá Nós temos a certeza Nada poderá Nada poderá Me derrotar Pois minha força E vitória Porque Jesus Porque Jesus É maior Nada poderá Me derrotar É o Senhor Que passa Na frente É o Senhor Que abre os caminhos Foi Ele Que abriu O mar vermelho É Ele Que abre Caminho para nós Adorando a Jesus Amando o Senhor Presente da Eucaristia Em dois dias Nós celebraremos Corpus Christi Eis aqui O corpo de Cristo Eis aqui O Senhor Que nós adoramos Que nós rendemos Louvor e gratidão Jesus E com Ele Nada pode nos abalar Nada poderá Me abalar É o Senhor Que está conosco Poderá Me derrotar Diga pra você É o Senhor Que está comigo Pois minha força É o Senhor Que me sustenta É o Senhor Que me levanta É o Senhor Que me dá saúde É o Senhor Que me protege É o Senhor Que está comigo Pois minha força Me desculpa Mas nada Me atingirá Porque Jesus Está comigo Muito obrigado Nós te adoramos Muito obrigado Porque nós sentimos A tua presença Mais que sentimento Nós temos a certeza De que o Senhor Está do nosso lado Nós temos a certeza Que mesmo passando Que mesmo passando Pela noite escura Da peste A luz do Senhor Está conosco Ainda que o sofrimento O luto Nos visite A aurora A presença Do Senhor Nos faz ter A esperança Muito obrigado Jesus Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos rezar pedindo por todos aqueles que estão doentes e são tantos. Agora nós colocamos você diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Você que tem pedido oração, pessoas que diariamente entram em contato com tantas pessoas, comigo, com o Padre Anderson, com tantos padres, diáconos, com o Bispo, com o Dom Jacinto. Ele disse que são inúmeros os pedidos e os agradecimentos. Você que pediu, eu coloco você agora diante de Jesus para pedir pela sua saúde do corpo e da alma. Senhor nosso Deus, que na Vossa misericórdia sem limites, quiseste que o Vosso Filho assumisse na cruz o nosso sofrimento, transformando-o por Seu amor infinito em caminho de vitória e libertação. Dignai-vos ouvir, benigno, os pedidos que vos dirigimos por nossos irmãos e irmãs doentes, os que se encontram aqui conosco e os que mesmo ausentes, são lembrados por nós, que o corpo sagrado do Vosso Filho, no sacramento do Seu amor, nos abençoe, e especialmente, abençoe aos nossos irmãos e irmãs doentes, vós que viveis e reinais com o Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para recebermos a benção de Deus, nós nos preparamos com uma canção tão linda, que nós chamamos de tão sublime sacramento. Cantaremos agora com fé, com confiança, para recebermos a benção de Jesus Eucarístico, que é a nossa força e a nossa vitória. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade eterno amor. Amém. Ao Deus uno e trino demos, alegria do louvor. Amém. Do céu lhe deste o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedei-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios de vosso corpo e de vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém É hora de recebermos a benção de Jesus na Eucaristia É hora de recebermos a benção de Jesus na Eucaristia Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita seja a sua Gloriosa Assunção, bendita seja a sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, 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 bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre, amém. Vamos aplaudir Jesus, o Senhor da nossa vida, o centro da nossa fé. Cantemos, nos despedindo do Senhor que volta para o Sagrado. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor, Jesus Cristo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti, Senhor No meu passado Ele é o Senhor No meu passado Ele é o Senhor No meu passado Ele é o Senhor Glória a Ti, Senhor Jesus Cristo é o Senhor O Senhor, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti, Senhor No meu futuro Ele é o Senhor No meu futuro Ele é o Senhor No meu futuro Ele é o Senhor Glória a Ti, Senhor Jesus Cristo é o Senhor O Senhor, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Ti, Glória a Ti, Senhor Quero aproveitar esse momento para acolher você que participa conosco pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis pelo meu Facebook e por todos aqueles que compartilharam esse momento de novena Na última terça-feira nós tivemos um problema com o som Mas parece que hoje deu tudo certo Mas parece que hoje deu tudo certo, graças a Deus Quero comunicar a todos que Corpus Christi na quinta-feira dia 11 nós teremos a missa às 19 horas transmitida pelo Facebook Também comunicamos que nesse dia as nossas igrejas aqui no Angelim estarão abertas Você poderá visitar o Santíssimo Sacramento, adorar Jesus, fazer-se os 10 minutos de adoração e depois você volta para a sua casa Comunico também que após a missa aqui pelo Facebook, após a bênção Você poderá se dirigir para duas igrejas por enquanto aqui no Angelim Talvez teremos três abertas para receber a Eucaristia Então abertas vai ficar a igreja de Santa Rosa de Lima e a igreja Nossa Senhora das Messias Já estão confirmadas essas duas Então você assiste a missa de Corpus Christi pelo Facebook e depois da missa você vai até a igreja para receber a Eucaristia É desejo de todo católico receber a Eucaristia no dia de Corpus Christi Então você que está em plena comunhão com o Senhor, com saudade, que bom Você vai ter a oportunidade então quinta-feira aproximadamente 8 horas da noite na Santa Rosa e aqui nas Messias Receber Jesus na Eucaristia, combinado assim? Então quinta-feira, o bispo, o arcebispo de Teresina já vai sinalizando a abertura das igrejas de forma gradual Até o final de semana a gente vai ter o discernimento com o padre Anderson Como vai ser? Não será aberto para todo mundo de uma vez só não Vai ter um número de pessoas, 20 pessoas por igreja Então nós vamos disponibilizar um celular para você telefonar ou passar uma mensagem pelo WhatsApp Para que a gente vá organizando E cada semana as pessoas vão ter a oportunidade de participar das celebrações Então vai rezando Nós estamos readaptando os nossos templos Mantendo a higiene e tudo E vamos passar as orientações Por que que você vai ter que fazer a inscrição? Porque você deve estar consciente de todas as orientações Então assim que for dado o sinal verde Aqui no Angelim Nós comunicaremos pelas redes sociais Aguarde, tenha um pouquinho de paciência Que vai dar certo Vamos então receber Aliás, vamos agora abençoar a água e o sal Que será aspergido sobre nós Oremos Senhor Deus Todo-Poderoso Fonte e origem de toda a vida Abençoai Esta água Que vamos usar confiantes Para implorar o perdão dos nossos pecados E alcançar a proteção da vossa graça Contra toda a doença E cilada do inimigo Concedei, ó Deus Que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós As águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós Com o coração puro E evitar todo o perigo Do corpo e da alma Por Cristo nosso Senhor Amém Oremos pelo sal Deus de bondade Abençoai O sal Que mandastes o profeta Eliseu Lançar a água para torná-la fecunda Fazer, ó Deus Que por toda a parte Onde essa mistura De água e sal For aspergida Seja afastado todo o ataque do inimigo E guarde-nos constantemente A presença do Espírito Santo Por Cristo nosso Senhor Amém Então agora nós vamos Receber a expressão Cante Sinta-se agora abençoado também Por esta Banhados em Cristo Somos uma nova criatura As coisas antigas já se passaram Somos nasceram Aleluia 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 Banhados em Cristo Somos uma nova criatura As coisas antigas já se passaram Somos nascidos de novo Aleluia 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 A cruz sagrada seja minha luz E não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levante-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes e sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Maria passa na frente, para resolver aquilo que somos incapazes de resolver, cuida daquilo que não está a nosso alcance, tu tens poder para isso. Quem pode dizer que foi decepcionado depois de ter clamado ou invocado, Maria passa na frente, Maria passa na frente. Renovemos o nosso ato de entrega à Mãe de Deus, cantando. Oh, minha Senhora e também, minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, tua voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Se entregando a Mãe de Deus, consagro a voz, meu sol e os meus ouvidos, minha boca. Tudo que sou, desejo que a voz pertença, incomparável Mãe, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa, amém. Homem. O Filho e propriedade vossa amém. Viva a Nossa Senhora! Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, obrigado pela presença, você que acompanhou pelo Facebook. Receba com alegria essa novena de coração que nós rezamos junto com você Louvando a nosso Deus, o centro da nossa vida Encerramos cantando o nosso canto final Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Você membriva-seёрno, ó Senhora Aparecida Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida